E agora o futebol. Daqui a pouco, às 9 horas, o Botafogo recebe o Havaí pela 37ª rodada do Brasileiros. Esse será o último jogo do Pantera no estádio Santa Cruz este ano. Mesmo vindo de derrota para o Ceará, o tricolor garantiu a permanência na Série B para 2025, com a vitória sobre o esporte em cima da Ponte Preta no último sábado. Agora, as duas equipes se enfrentam apenas para cumprimento de tabela.